Vem comigo, meu mano, olha só o vídeo que a gente vai fazer aqui hoje, mano. 7 bilhões e 900 milhões de coins para montar o Real Madrid, rapaziada. Sim, montar o melhor Real Madrid possível. O Real Madrid que tomou aí uma golhada no final de semana do Barcelona. O Real Madrid também que tá em outra polêmica, né, rapaziada. Eu tô gravando esse vídeo aqui duas da tarde da segunda-feira e a bola de ouro acontece nas quatro horas da tarde, certo? Por quê, galera? Olha só, mano. Manos, tem uma notícia polêmica aqui do nosso craque brasileiro, o Vini Júnior, né, rapaziada. Que, cara, pegou todo mundo assim de surpresa. Onde diz que a bola de ouro 2024, Vini Júnior, não irá à premiação, diz a imprensa europeia, né, Manos. Apontado como um dos principais favoritos ao título, o atacante Vinícius não estará presente na cerimônia, Manos. Por quê? Tão falando, né, que já não sei qual rumores como que o Real Madrid conseguiu essa informação ou não, mas o Real Madrid ficou sabendo que o vencedor seria o Rodri, né. Rapaziada, esse vídeo tá sendo gravado antes da bola de ouro, mas eu vou terminar de editar ele depois, então, justamente pra nós saber se o Vini foi ou não foi eleito a bola de ouro, né, Manos. E aí, o que você acha sobre isso tudo aí, cara? Diz aí nos comentários o que você achou e vamos pro vídeo. E vamos montar justamente o time que eu tive o prazer de conhecer as estruturas, né, nesse ano, quando eu fui pra Madrid, conheci, então, o estádio do Real Madrid, a estrutura do maior clube do mundo, com certeza, o maior campeão da história, né, Manos. Então, vamos montar esse timão aqui hoje na conta do Cleberson, que é membro do canal, rapaziada. Tá aí, então, olha só o time dele como tá, Manos. Ele tem só cartinha aqui no 30, essas cartinhas aqui a gente vai usar a DXP no timão Real Madrid dele, certo? Vamos começar a edição do time aqui antes mesmo do time estar pronto, né, Manos. A gente vai colocar a formação 4-3-3 contenção, que é uma formação padrão, basicamente, do Real Madrid, né, como joga com 3 pontos, 2 pontas, 1 centroavante, 1 volante, 2 médio campistas, uma linha de 4 com 1 goleiro no gol, 11. Então, pro Real Madrid, vamos montar esse time. Antes de fazer essa montagem, o Cleberson tá sem joias e tem 5 FC points aqui que a gente não consegue fazer um packzão da hora. Mas a gente consegue fazer uma prorrogação, que ele me deu a dica aqui, faz a prorrogação lá, a cabeça que tá na mão, pra fazer a prorrogação de 12 mil. Que seria esse daqui, né, cara? Vai que a gente ganha alguma coisa legal aqui já pra melhorar mais o time, né? Pensa bem, vai ter cartinhas como o Belleran, cartinhas como o Kylian Mbappé. Só essas cartas juntos já, cara, pega metade do valor aqui do time dele ou mais, né? Então, pensa comigo que se viesse uma cartinha negociável aqui, seria bem legal. Vamos ver na sua tela 12.500 pontinhos de prorrogação pra ver se faz a boa aqui. Olha ali chegando. Então, meu amigo, 96, 97... 97, geral, eu acho que geral tá tirando 97 aqui, né, mano? O máximo, né? E eu vou dizer pra vocês, eu vou pegar aqui o Cole, tenho quase certeza que ele é o que mais vale. Depois, tá, poderia olhar ali e esperar, mas vou pegar o Cole mesmo, que é uma cartinha que eu já vi esses dias que tava valendo uns 20, 20 e poucos milhões. Vamos resgatar a nossa lenda aqui, pegar o nosso prêmio, inglês, ME, e tá aí Joe Cole valendo 20 milhas, né, mano? 20 milhões de coins. Eu vou deixar ali pro Clebão vender depois, ou fazer alguma troca, o que ele quiser fazer, né? Tá ali, ele pode vender também, ou ele pode fazer alguma troca lá, vai que ele queira fazer uma troca, ele já tem o 97 na mão. Vamos começar o nosso time, rapaziada, o nosso time Real Madrid. Olha aqui, tem o Carvajal aqui já, que certamente vai ser uma das peças. Vamos trazer aqui posição goleiro, né? Eu vou já deixar marcado aqui o time La Liga-Real Madrid, né, mano? Ou seja, o maior clube da história, mesmo não sendo fanático torcedor do Real Madrid, eu sou, com certeza, muito simpatizante do Real, mas eu também gosto do Barcelona, tá, rapaziada? Então, na Europa não tem muito essa história aí, não. Eu gosto do Milan, do Barcelona e do Real Madrid, entendeu? Bastante. Mas também curto a Inter de Milão, outros times lendários aí, Manchester United e outros times da Europa. Mas o Real Madrid, com certeza, eu me simpatizo demais, né, manos? Vamos pesquisar aqui o goleiro. Goleiro Thibaut Courtois, né, manos? Tá aí na sua tela, então, Courtois, por 787 milhões de coins. Poderia pechinchar um pouquinho aqui, mas não é o que a gente vai fazer hoje, né, cara? Vou trazer ele no laranja já, goleiro de 800 milhões de coins, rapaziada. Vamos na posição, então, de lateral direito, onde a gente tem, com certeza, ele Carvajal 99. Cara, olha o preço da lenda, mano. 281 milhões de coins pro Carvajal. No laranja aqui também, time todo no laranja vai ser, cara. Manos, que timão vai ficar esse time, rapaz? Carvajal e Courtois já chegaram, né, manos? Pra outra posição de zaga, que a gente tem também zagueirões aqui, muito bons, dois zagueiros que eu vou trazer, cara. Um deles é o Rudiger, que com certeza é muito, é um dos brabos do jogo. Eu uso ele na minha conta de x1, né, manos? Outra carta que a gente poderia dar uma segurada ali e comprar mais baratinho, mas... Aqui o Clebão tá esbanjando coins, porque... Sabe por quê, mano? O Clebão faz trade, cara. Por isso que ele tem essas coins todas e ele, inclusive, tem o grupo de trade, entendeu? O grupo de trade do Clebão. Não, brincadeira, é do Cleberson, tá? Eu brincando com o Clebão. Tá aqui no comentário fixado o grupo dele de trade, cara. Se você quiser entrar aí no grupo, entra lá que ele vai aceitar você. Tem um precinho, eu acho que é 10 conto por mês. Eu não sei certo. Conversa com ele lá, que tá tudo certo, tá? Você aprender a fazer muitas coins aí com o Clebão, né, manos? Clebão foi ótimo, velho. Foi ótimo. Cara, então aí, Rudigão chegando na sua tela. Tá ali, o Courtois não veio, manos. Os caras aumentaram um conto ali, rapaz, ó. Pissão danado. Então tá, aumentaram um continho, beleza. Eu pego ele, cara. Não tem problema. Vamos aqui pro nosso outro zagueiro, cara, que é ele. Éder Militão, né, manos? O brasileiro Militão aqui também tá custando 65 milhões. Não é o mais caro, mas é um zagueiro muito bom. Que, cara, tem velocidade, tem força, assim como o Rudiger. É uma dupla muito boa pra jogar x1, né? Eu acho muito boa essa dupla aqui, manos. Posição lateral esquerdo. Tem ele aqui, Mandy. Eu nem tô olhando as coins, tá, cara? Eu tô comprando. Tomara que não termine as moedas, né, rapaziada? Ó, tem o Mandy aqui. E a gente vai trazer também no laranja 522 milhões. Será que vamos ter coins pra todo mundo, cara? Pô, o Mbappé e o Belleran são caríssimos, né, mano? São muito caros. Vamos comprando por partes, tá, rapaziada? A gente tem aqui Fed Valverde também chegando na sua tela. É o time que o Clebão montou, cara. Ele quis pedir o time assim, tá? Poderia botar aqui o Modric também, né, cara? Mas ele queria o Valverde. Então a gente vai colocar aqui o Fed Valverde, que não tem pra comprar aqui, rapaz. Vamos esperar. Vamos ver se a gente consegue comprar ele, né, manos? 267 milhões. Agora a gente vai trazer um volante, que seria ele Choameni, ou Choameni, né, rapaziada? Tá aqui. Choameni volante também, 162 milhões. Vamos ver se vai ter também pra comprar. A gente vai ter que esperar um pouco aqui até chegar essas lendas, né? Agora a gente tem aqui Jude Belleran na sua tela, rapaziada. Olha a carta que a gente vai trazer, manos. Ele falou pra trazer ela no vermelho, eu acho, mano. Na real, até tem a cartinha dele no laranja aqui. Primeiro eu vou comprar as outras cartas e vamos ver se vai sobrar aqui as coins, tá? Mas tem a cartinha dele no laranja. A gente poderia comprar no vermelho e o Paco Mascheranos, né? Mas eu vou ver isso aqui, cara. Vamos primeiro pra outra posição aqui, que é ponta direita, rapaziada. E vem ele, né, cara? Brasileiro Rodrigo aqui, 97. Custando 134, 138 milhões pro Rodrigo, né? Vai sobrar as coins, galera. Vai sobrar sim, vai dar certo pra gente comprar todo o time. E agora a gente vem com o atacante, né, manos? O atacante aqui é a cereja do bolo do time do Real Madrid. Ou seja, a carta é uma das cartas mais caras do jogo, se não a mais cara. 3 bilhões e 300. Nossa, 3 bilhões e 130 milhões, cara, pra essa carta. Minha nossa senhora. Tá aí, Kylian Mbappé na sua tela chegando, rapaz. 3 bilhões a carta do BAP, mano. E agora a gente vai pra posição aqui de ponta esquerda. Espero que seja, sim, nosso bola de ouro. Eu não sei, cara. Como eu já falei pra vocês, eu falei ali antes. No começo do vídeo eu já sei se o Vini foi o campeão ou não. Mas aqui eu tô gravando o vídeo normal, né? Tomara que sim, tomara que seja ele o bola de ouro. Vamos comprar aqui o nosso Vini Júnior por 469 milhões de coins, cara. Tá aí o Vini. Time lindo, né, manos? Time lindo e absurdo. E vai sobrar, sim, as coins pra comprar o Bellyhan, né, manos? Vamos aqui, então, comprar ele no laranja. Vai sobrar a moedinha pra ele. 1 bilhão e 600, cara. Olha aí, ó. 1 bilhão e 600. Sobrou 9 milhões de coins, cara. Justinho, justinho o time. Deu bem certinho. Vamos ver se vai vir todo mundo aqui, ó. O Valverde ainda não veio, o Chowameni também não veio ainda, né? Vamos ter que esperar um pouquinho. E já chegou o Mbappé, o Vini Júnior. E falta só chegar essas duas lendinhas aqui, cara. Valverde e Chowameni. A gente já tá voltando aqui pra trazer a boa. E chegou o time, rapaziada. Eu tava tentando comprar o Chowameni no laranja, porém não deu, rapaziada. Não deu mesmo real. Real Madrid não real mesmo. Não consegui. E aí comprei no vermelho, tá, rapaziada? Então tá aí o time de 7 bilhões e 800 milhões de coins, rapaziada. Olha aí na sua tela, então. O Real Madrid com muitas cartas fera. Vamos montar esse time, botar a farda ali também e jogar uma partida com esse timão, rapaziada. Vamos montar e botar todo mundo no treininho top ali também. Vamos mexer aqui primeiro no fardamento das lendas, né, rapaziada? Vamos colocar aqui Real Madrid, né? Vamos achar aqui o nosso Real Madrid aqui. Fechou todas. Beleza, o fardamento também tá aí, né? Mas a gente vai botar também, além do fardamento, a numeração das lendas, né? Tem até o Xabi Alonso, então, com a 14. E agora, primeiramente, vamos montar essas lendas aqui. O nosso goleiro, a gente vai tirar o Jorge Campos e colocar o Courtois. Na lateral direita, a gente vai colocar... Será que fica bom esse timinho do Kleberson ali que tava, mano? Tudo no ouro? Acho que fica bom, hein, cara? Tio Roi é bom. Desaile no 30, Xabi Alonso, Abedi, Marquisio. Rapaz, esse time aqui deve ficar o suco do handicap, mano. O verdadeiro suco. Aqui vem o Rudiger pra zaga. Vamos trocar de lado aqui, porque, né, o Militão vai vir pra direita. Tá aqui o Éder Militão. Também tem o Pepe ali, ex-Real Madrid também, Pepe. A gente tem na esquerda, Mendy, rapaziada. Um dos melhores laterais do jogo, se não o melhor, né? Na volância, ele aqui no vermelho. A gente vai colocar o Tio Amel e depois o Kleber também pode upar. Ele tem os masquerando ali, né? Se ele quiser upar, ele pode até upar e colocar no laranja e vender depois também essa fera. Vamos trazer aqui pra nossa meia-direita, ele fede Valverde. Frederico Valverde, rapaziada. Aqui na meiota, a gente vai colocar um dos melhores jogadores aí do Real Madrid, né? Jude Bellyhan. O ataque é nada mais, nada menos, Rodrigo. Rodrigo, 97, que aqui no laranja fica 102. Aqui temos o Waller também, rapaziada. Mbappé, chegando no lugar do bigodão. E na esquerda, ele, né, cara? Como eu já falei, eu não sei nesse momento se o Vini já ganhou ou não ganhou a bola de ouro, mas tá aí Vinícius Júnior, nosso brasileiro, que ao meu ver, sim, merecia ganhar a bola de ouro. O time do Real Madrid está escalado. A gente vai upar ele agora. Vamos dar aquele upzinho nele, cara. Ficou já era 104 o time. Ficou uma belezinha de time, né, rapaziada? Coisa linda de se ver, né, mano? Vamos upar ele e colocar todo mundo aqui no 30. Vamos deixar ele daquele jeitão. Vamos começar pelo goleiro. Vamos treinar, treino. Vamos colocar todas as cartinhas que tem classificação laranja. Ou seja, rise para começar aqui no 30. Deixar o Courtois daquele jeito. Vamos dar um bust nas habilidades dessa lenda, né, mano? Os pontos de habilidade para ele. Tá aí o Courtois, então, 163. Eu tinha ele no laranja no meu time. Era um goleirão já, mano. Era um bom goleiro. Tem aqui o Carvajal também. Vamos primeiro dar as habilidades para ele. Defesa, equilibrado a seu critério aí sempre. Como eu já falei várias vezes, né, cara? Dá para botar aqui. E vamos colocar defesa, porque o Carvajal também é defensivo um pouco, né, cara? E a gente vai colocar ele tudo no 30 também. Será que fica um lateralzinho bom, mano, no 30? Já falei para vocês, rapaziada. Quer fazer trade aí, mano? Vai ali no grupo de trade. Olha o Savinho 91 ali, ó. Vai no grupo de trade do Kleber. Eu acho que tem que pagar 10 por mês. Mas, cara, eu confesso e digo para vocês aí. Afirmo que é muito top, sim. Ele faz muito bem trade, tá? E vai ajudar aí por 10 reais por mês, cara. Ou para entrar no grupo. Eu não sei certinho o preço, mas conversa com ele lá. Cara, por 10 contas aí, mano. Se você gasta muito no jogo FC Points, não vai... Cara, não vai nem sentir 10 reais, entendeu? Porque vai valer muito a pena você poder fazer milhões na conta. Bilhões em um tempinho a mais, né, cara? Vale muito a pena. Tá aí o Carvajal, então. Detalhes na sua tela do Carvajal. Aqui a gente tem o Militão. Vamos colocar a habilidade dele também. Posso botar... Vou botar defesa, que é o mais clássico. Eu prefiro colocar físico nos meus. Eu não sei o que o Kleber ia querer, né, cara? Mas eu vou colocar ele aí. Defesa, então. Aí depois ele pode estar... Sei lá, se ele quiser mudar, é o mais clássico defesa, né, manos? A maioria da galera escolhe defesa. O treino aqui para o Militão também. Tá ali. Vamos botar ele no 30. Vai ficar bem rápido também. 110 de ritmo. Militão que é muito veloz, né? Olha aí, ó. Zagueiro bem leve. Bem top de jogar com ele, manos. Junto dele, Rudiger. Vamos fazer o mesmo para o Rudiger aqui. Defesa também. Físico e zagueiro firme. E vamos treinar essa fera, rapaz. Ó a posição, classificação. Olha aí o Rudiger correndo 117 também, manos. Demais da conta. Mendy. O Mendy é outro cara que corre demais. E ele é muito forte na marcação, rapaziada. Ele é muito, muito bom mesmo. Habilidades. Vamos colocar a defesa também. Vamos colocar aqui. Tá aí o Mendy 148 de ritmo, né, cara? E fora os outros atributos ali para ele. Tá ali o Tio Han também. Vai de base essa lenda. Eu tenho esse Tio Han também no 30 lá, cara. Ele é um lateral. Na lateral ele vai bem. Eu testei ele na zaga. Ele não foi bem, cara. É a versão nova dele na zaga. Tudo bem, rapaziada. Mas eu não gostei dessa versão dele ali. Vamos colocar a defesa aqui para o Tio Amani e âncora, né? Tio Amani fica bom também, cara. Bem upado aqui. É uma cartinha bem legal mesmo. Vamos ver se tem treino aqui no vermelho para botar. É, no vermelho não vamos ter. Vamos ter que botar o Savinho que tá no laranja lá, que tá no 25. Aqui, ó. Savinho já tem o XP certo. Jude Bellyhan, rapaziada. Vamos para o treino dessa fera aqui, então. Vamos colocar ele também no 30. Cara, colocar o time todo no 30 assim é coisa linda, né, mano? Coisa top. É show de bola, mano. Conseguir colocar teu time todo no 30, no laranja, mano, é o sonho, né, rapaziada? Os detalhes aqui, habilidades para o Bellyhan, eu vou colocar, cara, passes, tá? Bom, mas razoável, né? Controle de bola, condução, drible, eu acho que é um dos melhores, cara. Finalização, força de chute, cara. Eu vou colocar drible, tá? Porque é uma questão dele ali, camisa 10 e tal. E vou botar aqui também passes, tá? Poderia botar finalização? Sim, mas eu quero, sei lá, vou colocar assim. Depois o Kleber também vê se ele gosta aí. Porque ele vai aumentar aqui, ó, bastante passe, né? Vai aumentar o posicionamento, vai aumentar agilidade, condução. E é isso aí, né, cara? Ele vai ser o meia do time praticamente, né? O meia mais para o lado ali, mais centralizado. Aqui o Rodrigo, vamos ver como é que vai ficar o Rodrigo Padre. Esse aqui eu tô com curiosidade para ver, mano. Vamos, caçador, drible, beleza. Tô curioso para ver se o Rodrigo no 30, mano. E vamos ver depois se em game eu vou conseguir, né, fazer a boa também, rapaziada. Eu tô numa fase bem ruim aí do jogo, que eu não tô... Minha gameplay não tá muito boa não, cara. Tem que treinar mais também, mas sei lá, mano. O jogo também não tá muito legal pra mim. Não tô gostando muito da gameplay, não. Então, talvez eu não esteja tão interessado também na gameplay do jeito que tá, né, cara? Tá aí então o Rodrigo, ó, como ficou, rapaziada. Ficou bom, né? Ficou bonzinho. Bem legalzinha a carta dele. As características meio pouquinhas pro Rodrigo, mas tudo bem, né, cara? Vamos aqui fazer o treino do BAP também. Ponto de habilidade, destreza pra ele. Contra-ataque e finalizações. Ó, ele já tá no 128 sem treino. Esse aqui vai pro 170, eu acho, de velocidade, mano. Treino. Eu não lembro. Eu upei ele esse dia ali. Não consegui jogar muito com ele, como eu falei, cara. Gameplay não tava no meu dia também. Aquele dia que eu joguei com o Mbappé e tal. Ó, 164 de ritmo. Muito rápido. A gente vai botar a numeração deles também, rapaziada. Vamos botar detalhes aqui. No Vini Jr. também. Vamos colocar aqui. Caçador de espaços e drible, rapaz. Olha aí o homem também, hein, cara. Quanto tá correndo, hein? Falo correndo porque é o primeiro atributo, geralmente, que a galera pensa nos pontas, né, cara? Então, geralmente, eu falo primeiro esse atributo, mas pra mim interessa muita agilidade e drible também dos atacantes, finalização, né? Tá aqui o Voller. Vamos colocar nele aqui. Olha o Vini aí, cara. 156 de ritmo. E o time tá indo 105, rapaziada. É um time que ficou bonitaço, né, mano? Ficou lindo esse time, cara. E quero ver em game como é que vai ser isso daqui, meus amigos. Vamos ver se vai render, se eu vou conseguir uma vitória, fazer algum golzinho, pelo menos com o Vini ou com o Bappé, né, cara? Vamos ver se na gameplay eu também faço a boa. Eu vou jogar uma partida só. Se eu perder, eu perdi, entendeu? Eu não fico aqui. Ah, vou gravar cinco partidas até eu ganhar uma, fazer golaços e tal pra postar pra vocês. Sempre foi assim aqui. Eu gravo, se eu perco, eu gravo e posto, beleza? Vamos pro vídeo. Não, não, não. Espera, espera. Tem que primeiro mexer aqui na numeração dos caras, né, mano? Vamos primeiro mexer na numeração das lendas aqui. Jude Bellingham, 5. Eu não vou... Eu não lembro de corto outros, cara. Eu acho que é o 5. Bappéu, 9. Seu Rodrigo, 11. Valverde é o 15. Carvalho. Eu acho que é isso daí, cara. Eu acho que tá certinho, rapaziada. Eu acho que tá certo, tá? Se tiver errado, pode corrigir nos comentários aí que tá tudo bem, né, manos? O Capitão. Vamos ver quem vai bater as paradas aqui, ó. Se você também não sabe, tá começando há pouco tempo o jogo, cara. Aí você vem na edição do time e você vem aqui embaixo. Funções, ó. Entendeu? Aí você pode escolher quem que é o capitão. Vamos ver o capitão do time que a gente vai escolher. Cara, como é o meu time, rapaziada, eu vou colocar o Vini de capitão, tá? Certo era o Carvajal, né? Mas vou colocar o Vini porque eu quero dar essa moral pra ele aí, mano. Falta de perto. Vamos deixar o Jude bater, né, cara? De longe eu vou colocar aqui o Valverde. Escanteio, pode deixar o Mendy mesmo, tá bom? E pênalti e o Mbappé, né? Deixa o Mbappé bater, azar. Não vai ter pênalti, eu acho. Se tiver, ele bate. Vamos pro jogo, vê se nosso Real Madrid vai sair bem em game, cara. Vamos pro jogo, rapaziada. Nosso time tá escalado. Capitão Vini Júnior aqui com a 7, né, rapaziada? Olha aí, coisa linda. Vamos ver aqui, então. Olha o timão, cara. Olha o timão, rapaziada. Todo mundo no 30. Espero que realmente eu tenha sorte também em fazer uma boa partida, né, cara? Vamos ver o Cleberson tá numa nível de Copas legais, né? Tava também no nível... Eu acho que ele tava jogando com aquela continha, tomou um 7x0 aqui. Enfim, né? Aquela continha talvez não dê pro caldo, né, cara? Vamos ver aqui se nós vamos ter a sorte boa, né, cara? Não é o Santiago Bernabéu, mas é um estádio bem legal que tá aqui, né? Vamos jogar, então. Vamos pra dentro. FC Champions, a continha do Cleberson, com o Real Madrid. Handicap on é o nome do time dele, ó. Real Madrid versus São Paulo, rapaziada. Vou focar, cara. Vou focar pra tentar fazer uma vitória. Acho que tá muito alto o volume. Deixar um pouquinho mais baixo. Olha aí, que time, hein, cara? Vou deixar sem banco também. Putz, pegamos o uniforme 2. Bonito o uniforme laranja também no Real, cara. Boa. Militão tocou no Rudiger. Vai com o Mendy. Ferlan Mendy na bola. Tchou, Mendy. Tocou a bola. Ih, era o passe aqui no Valverde, hein? Vamos, time, vamos. Boa, Milita. Vamos, vamos. Olha o Bap. Escorreu, botou pra correr o Vini, hein? Botou pra correr na ponta aí pra pegar. É difícil, hein, manos? Tentei dar o drible ali. Foi ruim. Primeiro ataque aí. Foi ruim, hein? Foi ruim. Tentei buscar a velocidade pela ponta. Muito mal. Vamos de novo, vamos, Bap. Ai, ai, ai. Olha aí, mano. Vem, Rudiger, vem. Ficou no Rodrigo, em Bapê. Ah, mano, velho. Bapê tava tentando guardar o dele ali. Voltou pra correr o homem já, na pedalada. Calcanhar. Rudigão, bem demais. Olha o capitão do time, Vini, aí. Liso, o homem. Valverde. Vamos, Rodrigo. Bem, Rodrigo. Show a Mene. Toca de bola pro Bellingham. Olha o Mbappé. Golaço. Kylian Mbappé. Na sua tela, golaço do homem. Kylian Mbappé, rapaz. Bola do Bellingham. Belo passe, né, mano. Achou ele lá. Ele veio de esquerda mesmo. Mas bugou o som. Bugou o som do jogo, pô. Não é possível, cara. Na hora da gravação. Time voando, rapaziada. Vamos ver. Ó, vai voltar. Acho que alguém tava me ligando, cara. Deve ser isso. Agora voltou. Bom primeiro tempo, né, cara. Um gol bonito ali que a gente fez. Uma bola trabalhada. Achamos espaço no Mbappé, o nosso centroavante. Fizemos gol, né. Olha o Mendy. Show a Mene. Olha o Vini. Olha o Mendy. Bom demais, cara. Bellingham achou o Bappe. Olha o Mbappé batendo no cantinho. E achando o canto. O Van der Saro, o brabo no gol, né, mano. Cobrou lá a jogada ensaiada. Jogada ensaiada. Golaço. Bela jogada, mano. Bela jogada. Tô treinando essa jogadinha ensaiada aí mesmo. Não é sempre ali que eu cobro, né. Mas às vezes ela vai ali. E agora deu bem certinho. Não é sempre que dá, né. Mas essa aí foi boa. Tô pra correr com o Mbappé. Mas tem Mendy aqui, meu amigo. Tem Mendy. Olha o Vini correndo lá. Eita, mano. Olha o Valverde. E golaço. Fede o Valverde. Sai pro abraço. Golaço, hein, Lenda. Golaço. Bola colocada no cantinho. A jogada do capitão Vinícius Júnior. Tocou pro Valverde. Que bateu colocadinha no canto. Belo gol. O time tá bom, cara. O time tá bravo, hein. Tá muito bom jogar. O Cleberson joga muito bem, cara. E vai ter um belo time aí pra ele conseguir pegar o FC Champions 2 dele sempre, né. Ou um também, quem sabe. O Mbappé. Valverde fez dar uma top-pedalha ali. Vai, vai, vai. Uh, o Van der Sar na bola. Chutinho fraco do Bappé, né, mano. Vamos, time. Rafa Leão na correria. Oh, cara. Mendi muito bom, mano. Olha o Rodrigo. Boa. Vai pra dentro, Rodrigo. Mbappé morto. Olha lá, foi de peixinho ou caiu? Ele foi de peixinho lá. Olha, ele caiu. Eu não entendi, mano. Na correria, Rafa Leão. E... Vamos, time. Vamos. O time tá babando. O time tá babando. Todo time morto. Boa vitória, boa vitória do time do Real. Espero que você tenha gostado desse vídeo, cara. Fiz de... Foi um vídeo bem legal de fazer. Gosto muito de fazer esse tipo de vídeo. Deixa o teu like, fortalece. Inscreve no canal KVCFC. Abração pro Cleberson também. Não te esquece do grupo The Trade dele lá. Tá aí no comentário fixado, então. O grupo... Eu acho que é 10 pila. 10 contos, tá, mano? Conversa com ele lá. Negocia com ele. Tá tudo certo. Quem tá junto, tá junto. Quem não tá junto também, tá. Tchau, tchau.